Dia todo, vem sobre nós Pai, vem sobre mim Senhor Terceiro encontro regional de mulheres Mas Deus está dizendo, creia, eu posso tudo, tudo, tudo Se você crer que eu sou, Ele vai fazer coisa nova Dia 21 de setembro E eu dei o glória e o barulho desceu, trazendo uma resposta, vai! Com palestra Adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode, nada pode falar A vitória é sua, em nome de Jesus